Comendo uva, comendo uva na chuva Cada água que cai do meu rosto é uma chuva que ainda não parou Cada água que cai lá de cima é a lagrima de alguém que brigou Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar? Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar? Cada raio que cai lá de cima é uma luz no meio da escuridão Cada tapa que recebo no rosto é a chicotada de um furacão Por quê? Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar? Será que um dia a gente vai parar? Será que um dia a gente vai parar? Comendo uva na chuva Comendo uva na chuva Comendo uva na chuva Comendo uva na chuva Comendo uva na chuva